Música Olá meu amigo, minha amiga, está no ar o programa Minutos de Vida e Paz. Um tempo de Deus falar com você. Pegue sua fotografia, copo com água, algo que represente pessoas que você ama, aproxime ele perto do seu receptor, coloque a tua mão sobre o receptor, porque daqui a um minuto nós vamos orar e Deus vai falar com você. Queridos, o texto hoje que nós vamos ler, o texto da Bíblia, Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Eu gostaria de dizer para vocês, o texto, quando ele diz, não temas, porque eu sou contigo, em questão de numerologia bíblica, existe essa passagem na Bíblia cerca de 365 vezes. Pastor, o que é que isso quer dizer para mim? Que a cada manhã, quando você acorda e você abre os seus olhos, a primeira coisa que Deus está falando para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo. E se Deus é por nós, quem é contra nós? Se Deus for a teu favor, ninguém vai poder resistir. Ainda que pareça que tudo está dando errado, Deus abriu o mar para o povo passar e fez ainda com que todos cantassem o hino da vitória. Ou seja, a cada manhã, quando você acorda durante um ano inteirinho, Deus está te segurando nas tuas mãos e está te dizendo, não temas, porque mais um dia eu serei contigo. Vamos falar com Deus, pegue a sua fotografia, aproxime do seu receptor e nós vamos orar. Coloque a sua fotografia em cima do receptor, coloque a tua mão, peça de roupa e nós vamos apresentar a Deus, nós vamos falar com Deus, nesse momento de falar com Deus. Vamos orar, falar com o Senhor. Senhor Deus e Eterno Pai, quantas vezes nós estamos temendo as situações do dia a dia, meu Pai? Quantas vezes nós nos desesperamos, meu Pai? E nos vemos sem porta alguma, sem saber para onde recorrer, meu Pai? Debaixo da tua palavra que nos diz, a cada dia para não temermos, nós vamos confiar nas mãos do Senhor. E saberemos que ao final do dia, mais uma vez, Deus nos abençoou, Deus nos guardou e Deus falou contigo. Então, querido, vá em frente, não temas, porque Deus, Ele é contigo. Quando você acordar, quando você deitar, lembre-se, a palavra dEle para mim e para você é essa. Não temas, porque eu sou contigo. Beba a sua água, receba o seu milagre e tome posse da tua bênção. Forte abraço, quem vos deixa um abraço é seu amigo em Cristo, pastor Arlen Santos. Deus abençoe você. Forte abraço, quem vos deixa um abraço é seu amigo em Cristo, zaцы, Deus abençoe você. Oración em Cristo, Jesus abençoe você.